Bem-vindo, isso é Blue Space. Bem-vindo, eu vou entrar novamente e eu reparei que você não é maldinho. Se minha beleza te coloca, tudo me agrada pra mim. Deu o decente, já dá o decente pra começar a conferir um aplaudem. Hoje eu tô me sentindo uma professora. Quem te inventou querer fazer magistério? Alguma professora presente? Alguma mãe presente? Obrigada. Alguma pessoa nessa parte hoje sentindo você tudo bem no local? Alguém de fora? Tá onde você? Só um gatinho. São Francisco de São Francisco. Eu não sei o que eu disse. Isso é Brasil. São Francisco de onde? Eu sou o dois filhos do Francisco. São Francisco de? O que está, Hotchata que ele synthetic. Divide o consumidor do Bapá. É só pra quê? Mais alguém? Rio de Janeiro, Recife junto? Recife, Bahia, Andaleza, Salto, quem não senta? Argentina, Bahia, Andaleza, Argentina mais ou menos fora do Brasil, La Subiua, Andaleza, Carmel, La Freia, Clube, Algo Francês, Italiano, Hebraico, Jamaicano, e onde? A própria. A própria. A própria cultura, né? Fala um pouquinho em Português. Tem que dar um breaker. Ali ela está em nós. Ué mais uma pessoa de fora, que é gente de longe? A gente, mas eu não vou pegar uma caceira. A Carô, pé! E eu quero você ir longe! Acre? Acre! A gente vem aqui, проблем de Acre, você de Branco. Vem, vem, vem o mineiro pra dar um pouquinho de peso, tá certo? Vem, tá pedindo o mineiro, tá pedindo numa boba. Vem, tá pedindo numa boba. Vem, só os três, tá pedindo pra dar um pouquinho de dança, hein? Vem, tá pedindo! Vem, tá pedindo numa boba. Vem, tá ótimo, já temos três, é pedindo por uma. Manda aí amanhã cedo pra Tietê, tá pedindo. Ela pega um voo rapidinho, você aqui. Hansel, tá ótimo. Aí, Tim, vem. Você, dá o quê? Que distância, né gente? Tem pra caça dessa via pumba, né minha velha? Você não é gay? Não. Apara de graça. Só quem acha que ele dá uma palma só. E a cara consiste. E você, o nome é mesmo? Fábio. Fábio. Fábio, qual é a música? Qual é a música? Não, não, entendo. Vocês, Osasco. Mas você é mineiro. Tira o dado de mim, né? Anderlandia. Oi? Fugiu. Mentira, Anderlandia existe. Nossa! Conhece? Não. Não. Eu nem sabia que você era. Vem pra cá. Tira a mão do bônus. Você trabalha com os meus, Osasco. Vem. Você? É... Fragando, fuga. Fugiu. 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 Vai lá, menino, vamos passar, sabe? É, eu tô esfriando, um sério é cool, um chão de fruto e um ó... Tá bom! E o meu pai é co-regar, não é? É, eu tô cheio! Tá cheio, oi? Tá vendo? Tá vendo? Vem na palma da pão, na palma da pão, na palma da pão, Vem na palma da pão, na palma da pão, Vem na palma da pão, 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 na palma da pão! Vai deixar o teu gordo, hein? Oi! chenidão, pareceu pouco, uma puta Deixa eu ver, deixa eu passar aqui na rede. Ia! Ah, eu gostei! Os lanchos vão ter um mês. O papo é muito pior. Ele é essa vez em um lado. Eu tô no lado. Tira! Vai ser. Fica um pouquinho pra ela chamar pra você. Você, as flutas também também? Vem cá, mano! Você vem não? Vinti, e você não? Vinti, e você não? Vinti, se eu passar em você, não sei. Eh! E você tá na namorada aqui na Watt Kay? E vem conhecer a Watt Kay, né? Que não é mais. Volada, hoje no momento. Você era tipo... Enquilar aqui, não. Vamos ver que é uma música por três do DJ Britão. vai ficar e a gente já tem um prêmio primeiro. Fica mais pra frente, tem que seca esse lado do outro, a gente fica. Vamos lá? Vai ficar calçado, pode ter torcida de Osasco. Precisa do prêmio! Barô! Barô! Olha só lembrando pra quem tá ainda na treinada, só o menino do meio não vai ter, hein? Bó! Bó! É um tempo de início de travesseira. Ah, como essa disposta Sueli? Bom, eu consigo, minha perga. Oh, eu consigo, minha perga. É o meu sentido, a minha coragem é a minha vida. Que bichão feminino é do gato? Mas por que você já acompanhado? Faz o valeu, você faz a máxima terra, entendeu? Você faz, não sei, faz o jairo, você faz a bichete. Valeu completo. Vamos lá, tá? Não tem antes. A minha irmã tá falando. A minha irmã tá falando. Desculpa! A minha irmã tá falando. Ai, eu tô passando. Ai, gente. Aqui, aí, ó. Aqui, aí. Agora com os aplausos, nós temos um gay, dois gay e um garbichão. O mais aplaudido vai fazer esse tipo completo que é o pé. Slime, com aplausos! Osasco! Agora com você, né? Hêtero! Quero que o hêtero faça e sempre diz sim ou não? Ah, né? O que eu sou faria? Onde eu falo? Não! E você? E aí? Não! Fiz um pavogueiro que eu vou só tomar água que a barra já bateu. Não! Vamos lá! Um estrito, né? Um abraço aí! Tô pedindo pra adorar, então já tá aprendendo a dor. O que leva que o pessoal sair de casa? Mais pra vocês, né? Oi? Mais pra vocês, né? Você vai pra mim ou o seu lanche? Terminou o show. Ó, obrigada. Eu vou dar um vídeo aqui. Eu posso dar uns meninos, hein? Obrigado. Oi? O livro! Qual o livro de presente pra eles? O livro! O livro! O livro! O livro! O livro! O que foi? Você tá castanha pequena? Obrigado, você já saiu o livro castanhão desse livro? Tem que falar? Tem que falar? Tem que falar? Tem que falar? Tem que falar um homem, né? Yes. O idioma que ele fez? O que você está na faca? Tem que falar? Tem que falar sobre um homem, que o que você ganou? É uma coisa que eu tenho falando de uma coisa que eu tenho para naming milhões de vocês. Tem que falar. A coisa que eu tenho para dar uma coisa que eu tenho para ver. É uma coisa que eu tenho para vocês. O que você quer beber? Ah, então você vai no banheiro, vai no bota, no ar que a gente seca, porque é água. Acaba limpa, então a gente pichuca. Tem que passar só um pouco de água. Vai lá, pode pegar água. Tá bom? Tá bom? Tá bom? ... Coitado, dá pra mim. Ah, deu pra mim não, meu irmão! É risco! É risco! É risco! É risco! É risco! É risco! Bom, vai embaixo do ponto da frente. Amor, hoje o Adrinho, pode ser... É, porque pera hoje, né! Olha pra quem.. Pra quem não é aquele, já tá sabendo poesinha, olha o que é roda. É ele! Olha, obrigado a ver se eu fazia de tomar um pouquinho pra mim, tá bom? Quer dizer, quer mais cabelo? Não. Ah, uma cerveja, olha, tá querendo uma cerveja. Eu vou dar a caída do pego. Eu vou dar a caída do pego. Olha, vai filmar pra falar que a gente deu. O que? Meu menino. Aqui. Eu sempre disse, o menino está tirando. Vai crescer ele. Ele fez um feliz na época desse vídeo, na hora do tempo. Gente, olha. Eu quero que vocês vão embaixo depois de você ver o livro que ainda não tem. E queria fazer um convite, Vitor, rapidamente. Amanhã, eu faço a segunda dose de montila, que é aqui na Dupe de Caxias do Pelo de Gaspar. A partir das 21h, gostaria de contar com vocês. Todo convite, uma hora com vocês. de segunda-feira, que só sai porque ele é bicha que fica. Daqui da Liela Estará, na Líada Cultural, 11h da manhã. É isso, Gabi? Nove anos da manhã. No palco da Praça da República. Nós vamos ficar agora pro nosso último show. Eu quero que vocês aplaudem. A Michene ainda tá por aí? Michene, um beijo, viu? Tchau. 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 Tchau.